salve salve todo mundo rapaziada fui o campeão do batalha de quartos e consegui o melhor quarto da casa Dani vai falar que na verdade a verdade ou meus parabéns você conseguiu na raça é você viu fiquei 37 34 segundos no boi mano o chifre do chifre do boi é acostumado a andar com esses animais aí galera seguinte eu já vou mostrar para vocês o quarto que eu consegui o quarto que escolhi esse quarto Renato você viu o tempo que eu fiquei no boi mano e você tem que você foi safado você tentou pela Dani e não conseguiu você viu que ele não é de cordinha tem mais que meu irmão é se fosse tirado é se colocar sua mão por dentro se encaixasse já era né ó já tá desmontando ali o boi fui o campeão fiquei 34 segundos no boi e agora eu vou mostrar meu quarto para vocês o Renato determinou uma coisa que cada pessoa vai ter que reformar o seu quarto e o melhor quarto vai ganhar não 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 é isso 50 por cento 50 por cento para tudo isso mas 50 por cento de 100 já metade né não eu posso ter mais uns 20 70 é mais que 50 a matemática dos caras é o quarto líder não adianta para uma pessoa que não tá interessada na mansão cima tem que ser se ele faz o quarto normal imagina que ele vai fazer o quarto líder verdade mano cada um vai ter o seu só característico no quarto mano é né 15 dias a gente tem 15 dias valendo de agora já foi nada largada e eu tenho que fazer uma coisa neutra né mano é tipo pode fazer um não sei um rosa choque inteiro não poder pode tá bom vamos cada mano eu tô curioso eu tô com o bagulho Elite Elite isso mano e o Renato ele tá falando as coisas que ele gosta então eu já sei que ele gosta de LED e camuflado já vou ligando uma casa caçador de nele uma casa caçador de nele na hora que entrar mano aqui é a casa trocar esse sofá tá ligado mudar para um bagulho louco já ganha ponto porra muito ponto porque aqui a sua fala dona florinda né e galera seguinte o meu quarto esse quarto que ainda se abandonou inclusive minha toalha tava nesse quarto mano esse quarto galera gigantesco mais tipo assim eu preferi esse porque esse aqui já tem a minha mesa gamer mano setup gamer re imagina montar o precisão gamer essa parede lá é todos os quartos né tem um padrãozinho mano você é louco o que é mais ó eu tenho essa vista aqui para fora com as caranguejeira uma serpente ela fala que só faz chique virou a cama não descobriu eita papai é a minha daí não quer deitar nela eu vou te quiser dormir aqui comigo nervoso mano aqui ó vou descobrir as coisas no quarto que eu nem sei mas eu tenho um projeto em mente vou fazer um vídeo o que é louco mano que você vai fazer no seu quarto ó mas o quarto que eu quero esse aqui ó meu Deus do céu a é tá um pedaço de madeira aí só tá foda não mano eu não posso falar também tudo como fazer o projeto do meu canal tá ligado é é o seguinte galera você quer fechar um patrocininho com o botão aqui é dentro de contatos dentro de contato me chama no direct mas eu só respondo se for coisa boa assim boto eu tô ansioso para ver o projeto do seu quarto tá muito ansioso mesmo quero ver o que você vai fazer inclusive depois deixa eu tirar minhas cueca daqui mano que eu deixei minhas cueca essa noite é uma loucura e a única coisa ruim galera por enquanto até que a gente tem que dividir os banheiros e boto dividir banheiro com você não dá certo não mano o que o povo ele não caga ele joga uma bomba atômica mano a vida do ser humano velho será tá tá ruim dela com um remédio fiz mal na bexiga dela tá tá mal galera tem um um vaso sanitário com um boi desse tamanho e o outro ali um para tomar banho né mano você não deixa eu pegar esse aqui e colocar aqui no meu quarto tô mobiliando já mano meu quarto acho que vai ser legal esse aqui o criado muda aqui mano pode servir de utilização uma hora para amarrar o tênis colocar o pé assim entendeu mas tomara que o renato gosta do meu quarto porque velho o spoiler spoiler tem um buraco aqui ó que tem o entro no quarto tem que ser um baita de um buraco atrás da parede? acho que é a parte da banheira aqui mano banheira? que? tem banheira? tem banheira? é isso mano atenção em primeira mão o quarto dele ainda tem uma banheira nossa mano vai tomar banheira nossa velho não é dois coisas não é então vai tomar banheira o meu quarto vai ser melhor eu já vou começar a arrumar meu quarto hoje galera é o seguinte eu vou fechar a porta aqui mano se ele não sai ó antigos moradores João Marcos e Carol você isso é legal hein você deixou o nome do meu vidro ali ó galera eu vou fazer alguma coisa nesse quarto mano que tipo assim vai ficar diferente de todo mundo meu primeiro e você tá curioso? mas mano é que eu não tenho cama eu tô no... ô pode dormir aqui dorme mais comigo não é que hoje a gente não vai dormir aqui que a gente já dorme na noite passada né a gente vai pra casa que essa casa aqui é uma caixa de gravação mas a gente vai dormir também às vezes mas se você quiser ficar aí mano pode ficar fechou você é meu parceiro é nóis ó eu vou envelopar essa essa mesa eu acho que de preto já vou mandar mensagem procurando olha que isso ó mano tem várias coisinhas na mesa o Renato tá escutando ali ó então galera o Renato ele é bem legal né bem gente boa ó LED o Renato já falou que gosta vou deixar cheio de LED aqui camuflado mano isso aqui vai ser um projeto nervoso velho nervoso nervoso porque mano doutor coloca de novo replay dos 34 segundos que fiquei no toro que eu fiquei chamando tô com o braço do vermelho olha aqui 3, 2, 1, vai 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 A gente tá vendo? Só, tá bom aí. Esse é o Boi. Eu não sei o que é, rapaz. Aê! Ah! E no canal, aqui é Barretos! Vai demais! E aí! Eu dormi logo no T-R-E-R-V, cara! Oito minutos, Bruno! Não sou muito o quarto massa! Cê tá bom! Cê tá bom! Cê tá bom, tá bom? Cê tá bom? Cê tá bom, 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 tá bom, tá bom, tá bom? Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, filho. Só vou esperar o Boto ir embora, que ele é meio curioso. Bom dia, bom dia a todo mundo. Galera, como vocês podem ver, já é outro dia, já amanheceu. E vocês viram que eu fui o campeão. Eu ganhei a batalha de quartos aqui da Casa do Elite. E eu escolhi o quarto do meio, tá ligado? Que é o quarto que vocês estão vendo aí. E, mano, eu fiquei um tempão com o Doutor Mecânico. Boto, você viu, né, Boto? Ô, gordaralho. Foda, tô lindo, mano. Esse quarto que nasceu. Esse quarto aqui é meu. Esse quarto é da Dani. Ela já deu pra você esse quarto? Já. Já? Ah, então, galera. Cuidado no tempo que tá na zona, vai? É, eu vi que você fez do meu. Galera, o Boto fez uma trollagem no meu quarto. Mas mereceu. Ah, mereceu. Você roubou no boi, Bruno? Vagabundo. Você roubou no boi? Eu roubei no boi? Sim, sim. Editor, coloca aí eu em cima do boi tanto tempo que eu fiquei. Três, dois, dois. Vai, vai, moço, pode ir forte. Ah, 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 ah. É под animado. Cavar start Solta o boi solta o boi esse vai demorar e dormir logo cara 8 minutos Bruno rapaziada, vocês viram ai mano? conformou? por que? porque você não segurou em cima do boi, você segurou no badalo do boi e você quando você andou, você também segurou no badalo dele? o Bruno é acostumado em cima do boi, por isso que ele é é, acostumado com seu pai né? ah, seu pai fugiu de casa com 12 anos não aguento mais eles adoram, come que nem cavalo, vieram embora galera, é o seguinte, o quarto do líder é eu o meu quarto é o do meio, tá ligado? é, por enquanto, tipo assim, pra quem não tá me entendendo muito tem 4 quartos, um deles é o do líder, e esse quarto do líder, tipo, que é o melhor quarto a gente não entrou nele ainda não é inclusive é aquele quarto que tá lá, ó galera, é o seguinte, aqui, 4 quartos, um é do Bruno, outro é da Dani e o outro é meu sobra o do líder pra você, Bruno e daí galera, seguinte, qual que foi o quesito do Renato, mano? vem cá boto, qual que foi o quesito do Renato de avaliação? 50% das chances de se tornar um líder é quem tiver o melhor quarto quem decorar o melhor quarto é, o cara tá começando, eu vou gravar esse vídeo daqui a pouco que é o, tipo, vou começar a reformar meu quarto e vocês vão ver, já vai valer 50% os outros 50% vai ser inteligência, aptidão física é, várias coisas aí você perdeu, né? eu perdi, eu perdi, eu sou o gordo mais bonito você já que vai ficar mentira, eu já vi o cara mais bonito que você que é gordo? boquinha tá, tô com boquinha porque é feio, porco e caco eu não sei a família, se não está gostando do vídeo, vai deixando muito o seu like, mano e se preparem que eu vou começar a reforma do meu quarto, mano vai ser muito massa, velho vou deixar meu quarto muito legal então é isso aí, tamo junto é nóis, valeu e eu vou em busca da liderança, aí tchau tchau